1, 2, 3 e... Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui novamente com a Elaine no desafio do Pé na Cabeça em 4 Semanas. E estamos aqui para saber como foi a primeira semana de treino da Elaine. Como foi, Elaine? Eu fiquei um pouco dolorida, mas... E eu estou com fé que eu vou conseguir, mas... Não consegue, né? Dolorida como? Tipo, está limitando você de fazer ou não? É uma dorzinha que dá para... Não, é uma dorzinha que dá para suportar. Dá para suportar? Uma dorzinha de eléctrica, que é normal do alongamento, né? Que é dor muscular tardia. Mas não pode sentir nada, aquela dor extrema que tipo, você não consiga alongar mais, tá? Dorzinha muscular ali, dor muscular tardia é normal. Vamos conferir então a segunda foto da Elaine, referente à primeira semana de treino. Confiram aí. É, Elaine, deu uma melhorada, não deu? Você não sentiu? É, não é. Deu uma melhoradinha. Foi um pouquinho para trás. E vocês? Como foi a primeira semana de vocês? Quero saber, deixem aqui embaixo nos comentários, contem-nos tudo. E postem a segunda foto no Insta, referente à primeira semana de treino. Que eu quero ver a foto de vocês, ok? Ah, e outro recadinho que eu tenho para dar para vocês, é que não iremos mais acompanhar vocês aqui pelo canal, ok? Eu não vou selecionar mais as três meninas para acompanhar aqui no canal. Vai ser somente a pessoa que está participando do desafio, ok? Porque assim fica até mais fácil. Tem pessoas que não postam a foto, ou demoram para postar a foto. E fica um tanto complicado aí. Então decidimos que somente iremos acompanhar aqui a Elaine mesmo, né? Quem irá participar do desafio. Mas, continuem postando a foto, quem quiser postar no Insta, para que eu acompanhe vocês também nas redes sociais, ok? Eu gostaria de ver todos participando, todos postando a foto para dar um incentivo, para acompanhar, para dar feedbacks, enfim. Bom, por enquanto não irei fazer nenhuma mudança nos treinos, ok? Nós vamos continuar com os treinos. Realizar a mesma sequência por mais uma semana, ok? Dependendo do feedback da Elaine, eu dou uma mudadinha, vou acrescentar um outro movimento, um outro exercício, enfim. Nós vamos aí sentindo dela e também de vocês, tá? Postem aqui seus comentários, o que vocês estão achando, como é que está sendo o treinamento de vocês, para a gente ir ajustando aqui, ok? Então é isso aí. Deixe seu like se você gostou, compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Beijo! Até a próxima! Tchau, Elaine! Tchau! 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 Tchau!